Oi mulherada, eu aqui de volta, bem-vindas ao meu canal. E hoje eu vou voltar com a receita do pão, só que de uma forma diferente, é a mesma receita do último pão que eu fiz, vou postar aqui de novo pra você que não viu o vídeo ainda, porém ele vai ser recheado, vai ser um pão farofa, um pão doce, e o processo é praticamente o mesmo, a única diferença é fazer o recheio que eu vou ensinar aqui também. Então vamos logo pra não perder tempo, antes de tudo, tu já deixa o teu like, já se inscreve pra não perder as receitas, pra não perder o dia a dia, pra não perder as faxinas que a gente faz por aqui, é muita informação. Então fica ligada, se inscreve no canal, me segue no Instagram e vamos fazer essa receita pra já! E pra massa do pão a gente vai usar mais ou menos duas xícaras e meia de farinha de trigo, essa xícara aqui de chá, ela é 180 ml, mais ou menos. Duas colheres de sopa de leite em pó, da sua preferência, dois sachês de fermento, cada um tem 10 gramas, então são 20 gramas, duas colheres de óleo, da sua preferência, duas colheres de açúcar, uma pitada generosa de sal, e 200 ml de água morna. Isso aqui é pra fazer o pão. Pra farofa você vai precisar de duas colheres de farinha de milho, da mais fininha, cinco colheres de farinha de trigo, uma colher de açúcar cheia, se você quiser botar mais, se você botar menos, é da sua preferência. Uma colher de manteiga, que também varia, a gente vai precisar de mais ou menos, vai depender da textura, da massa como vai ficar, e aí eu vou te mostrar a textura certa. Eu vou começar fazendo a farofa. O açúcar. Eu vou usar essa, se for pouco eu uso mais. Com muita farofa ainda, eu vou colocar mais um pouco de manteiga. Resumindo, foi uma colher, uma colher completa da manteiga. E vai ficar assim, ó. Vou reservar agora. Agora vamos partir pro pão. Água morna, viu? Como eu falei. Vamos colocar os líquidos primeiro. O açúcar, o açúcar, o açúcar, a água morna. E o açúcar. Você deixa pra colocar o sal na hora que você colocar a farinha, porque não pode colocar o sal diretamente no fermento. É bom que você tenha sempre um pouco de farinha perto, porque você pode precisar de mais. Ou, se precisar de mais água, você põe um pouquinho de água. A farinha, o leite. E o sal. Mistura o sal aqui no leite. E vai agora só misturando. A massa. Então, a consistência é boa. Agora a gente vai salvar ela. Joga uma farinha aqui pra não grudar. E vamos salvar essa massa. Se precisar de mais água, você põe. Se precisar de mais farinha, você põe. E vai dar do toque. Ela não pode ficar dura. Terminei. Sovei. Agora eu vou colocar na vasilha. Vou cobrir com um pano. E vou colocar dentro do forno. Com a luz acesa. Essa luz esquenta um pouco. E aí é como se fosse uma estufa. E vai ajudar a crescer mais rápido. Eu vou deixar por aí uma hora. Pra dobrar o tamanho. Passam-se os 40 minutos. Uma hora. Deixei 50 minutos e ó. Dobrou de tamanho. Nossa. Muito. E agora eu vou modelar eles. E deixar crescer de novo. Eu vou cortar essa massa em dois pedaços. E vou abrir aqui um pouquinho. Pra colocar o recheio aqui dentro. Leite condensado. Mas você pode botar qualquer outro doce. Fazer uma liga de açúcar. Com água. Só pra dar uma liga. Pra ele ficar. Não ficar esfarelado. Coisa pouca mesmo. Só pra dar uma meladinha nele. E aí eu venho com a farofa já pronta. E vou colocar. Colocar só no meio. Aí tá aqui. E você só vai fazendo o círculo. Cobrindo aqui ó. De uma forma que a farofa fique por dentro. Vai. Pronto. Ficou. Bonitinho. Derram aqui um pouquinho. Já fiz os dois círculos. Agora eu venho. Vou colocar aqui no meio. Porque eu não sei o tanto que vai dar. É cerca de dois dedos que eu tô tirando, tá? Tá? Pronto. Pronto. Ficou assim. Eu vou colocar de volta. O paninho. Vou botar de volta lá no forno. Com a luz acesa. E daqui uma hora eu volto passar. Já liguei o fogo pra pré-aquecer. E aí eu vou mostrar isso aqui a vocês ó. É uma bandeja com água. Eu coloco ela embaixo. Vou colocar o pão passar aqui em cima. Começo a esquentar agora. Por que eu faço isso? Pra o pão assar uniforme. E não queimar. Aqui assim ó. Já tem uma hora. Já enxou. Cresceu bastante. Olha como ficou. Como eu queria. E agora eu vou colocar no forno pré-aquecido. Com 200 graus. Vou colocar 30 minutos. Olha que lindo esses pães minha gente. Aqui você pode pincelar o leite condensado também. Fazer isso. E aí eu dei uma pincelada agora bem de leve. com leite condensado só pra dar esse brilho. E ficou assim. Eu vou partir pra vocês verem como ele é fofinho. Vou ficando por aqui. Tomar um cafezinho agora com meu pãozinho quente. Porque eu mereço. E se inscreve. Compartilha. Deixa seu like. E faz a receita mulher. Porque é muito gostosa. Vai fazer sucesso aonde tu leva essa receita. Dica que é da Fábio. Posso dar oi para a mulherada? Oi mulherada. Fala. O que você quer falar? Oi mulherada. A mamãe. Deixa seu like no vídeo da mamãe. Por favor. Por favorzinho. Sim. Pronto.